Eu te desafio a comentar a palavra blusa de olhos fechados, será que você vai conseguir? Ei seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de itens grátis aqui pra vocês Eu vou estar mostrando como pegar um fone de ouvido super bonitinho Então se você quer estar aparecendo aqui no canal, é só você comentar a hashtag Minota Que você tem chance de estar aparecendo no final do próximo vídeo Quanto mais comentar, mais chance de aparecer Então chega de enrolações e bora lá começar com esse vídeo Então pessoal, o jogo é esse, Bilonland Desculpa, se eu falei errado, é esse jogo aqui, você vai entrar nele Então pessoal, vou estar mostrando aqui pra vocês como vocês conseguem os 10 ovos aqui Então é só você ficar me seguindo aí, que você já vai conseguir pegar Bom, o primeiro ovo ele já é o mais fácil, ele fica aqui na entrada Então é só você vir aqui seguindo reto e pegar ele aqui, olha, é esse o primeiro ovo E agora a gente vai pro segundo ovo, que é só você vir seguindo aqui E vai vir aqui na direção dessa montanha russa, ok? Aqui a gente só precisa subir aqui em cima, pulando aqui Vai andar isso daqui tudo, até ficou de dia E a gente só precisa pular aqui porque o outro ovo tá ali em cima Então a gente pula pra cá, daqui vem pra cá Mas tudo bem, é só subir de novo Gente, eu sou meio ruim no parkour, mas tudo bem Vindo pra cá você pula aqui, daqui você vem pra cá Pulou aqui, você já vai tá conseguindo o segundo ovo O terceiro ovo ele tá bem ali em cima, não sei se vocês vão conseguir enxergar Vou mostrar ele ali pra vocês, olha O terceiro ovo ele fica ali em cima, aquela luzinha brilhando E pra pegar ele ali em cima é bem simples É só você vir aqui e seguir nesse caminho aqui que faz a montanha russa É bem fácil, é só você subir aqui e ele já vai dar em cima do prédio Aonde tá ali o outro ovo, terceiro ovo que a gente precisa pegar Assim que você pega os três ovos, você já consegue o primeiro item Que é o fone grátis Então pessoal, ficou assim o item E aí, o que vocês acharam? Achei que ficou muito bonito, lembra muito a Páscoa, né? Parecia até de coelhinho, eu gostei bastante Ficou muito fofo esse fone O segundo item é um cabelo grátis Que é esse daqui Se vocês quiserem saber como pegar ele É só você assistir o último vídeo Que lá eu vou ensinar o passo a passo de como você conseguir pegar esse lindo cabelo grátis Ele fica super bonitinho Então assista o último vídeo pra você ver como pegar ele E então pessoal, quero saber aí o que vocês acharam desses itens Coloque aí nos comentários Então foi isso, um super beijo, até o próximo vídeo E tchau, tchau